A borboleta espiava e o pasto tampava o agulho Lua cumpriu a varanda que agou as plantas de luz no verão Acende o vento barbendo no cabelo preto no canto de mar O bosque das crianças trazendo lembranças para nós O que que você partia levando alegria no lugar? O vilão já não canta e a nossa varanda não tem A cor pensão do descaso é mesmo um arraso pro meu mundo Se a natureza me diz com clareza, será que isso? Fargo! Parque tentar confundir ¿o que se base em seu olhar? Parque tentar se lamentar about o que já fez Pra que chorar seệm? O coração que já saiu Se é que não há Peter K Peter K Peter K Peter K Doctrine Doctrine Hands off my prey Hands off my prey Peter K Peter K Peter K Peter K Peter K Don't try me A volta que há duas plantas de luz no verão Sente o vento barbento Com o vento preto com o cheiro de mar Olha o bosque das danças Trazendo lembranças alegres no ar Hands off my tray Você partiu alemando a alegria Do nosso lugar Hands off my tray E o violão já bateu E a nossa varanda não tem mais voar Don't try me Não apreensão É mesmo arraso Pro meu coração Don't try me A lente da natureza me diz com clareza Se é amor ou não Hands off my tray Pra tentar compreender O que se base e se olhar Pra que tentar se lamentar Do que já foi Hands off my tray Pra que chorar sobre meter Pro meu coração que já sei Já que não há Quem quer amar Só por amor Don't try me A lente da natureza me diz com clareza A lente da natureza me diz com clareza Pra que tentar compreender Pra que tentar compreender O que se base e se olhar Pra que tentar se lamentar Do que já foi Pra que chorar sobre meter O que se base e morrer Se é que não há Quem quer amar Só por amor Se é que não há Quem quer amar Don't try me